Ele me seguiu até em casa. Posso ficar com ele aí? Olha lá no meu cabelo. Meu amigo... A nave Flood está se espalhando por toda a cidade. Encontra a nave Flood que caiu, sobrecarrega um núcleo do motor. Ou destruímos esta cidade, ou nos arriscamos a viver em todo o planeta. Será que vai ficar estranhando falar isso, mas... Que buraco grande, né? Vambora, amiguinho. Vai virar um jogo de terror agora o negócio. Só que no caso é um jogo de terror onde você tem balas infinitas. Vai virar um jogo de terror agora o negócio. Como inimigos desconhecidos vocês já viram esses caras, velho? Isso é o que ela disse! Sargento, vamos! Oxi, oxi! Nossa! Não! 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 Ah, vamos encontrar a nave. Vamos destruir esta combinação. Estou tentando, amigo. Por que você não morrer? Aqui é a melhor arma para lidar com essa coisa. Está na mão. A melhor arma está na mão, velho. Não tem Flood que aguente. Uou, porra! Eu percebi que se você colocar o teaser de um vídeo com um buraco negro, eu estou com corta humanização. Por que? Assim, não precisa nem disso. Eu estou com corta humanização normalmente com qualquer coisa. Por que que acontece isso? E aí Youtube sem Youtube Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É triste Só queria estar aqui com a minha shotgun Gente, os Elips estão procurando alguma coisa Não acreditamos nele escondo o contato É a Cortana, ela está naquela nave Escolte-a, tire-a de lá Está vivo aí na desgraça Isso é uma façanha a ser lembrada Isso é uma façanha a ser lembrada Que isso, mano? What the fuck is that? É Coisa nova para mim também, cara Ficou de uma aranha difícil aqui, mano Gente, o cara voou os 50 metros O arbitro morreu? O arbitro morreu, mano Olha lá É isso? Vamos matar o arbitro assim Como se fosse ninguém? Tudo É isso mesmo? Ah, ele acordou, ele acordou Ele estava só atirando o cochilo só Ele estava só atirando o cochilo só acontece Opa Opa Esse tapuiz do Marcelo está aqui, hein? Só vamos Só vamos Vem, zumbizinho Então, por causa de zumbi, a primeira coisa que eu faria é procurar blindagem para qualquer outro corpo Porque morre de mordida é muito triste Então, né, velho A primeira coisa é o suplemento, né Mas, obviamente, para você pegar suplemento você vai ter que sair aí Pelo menos protegendo o braço para você afastar os bichos Perna Aí vai para o supermercado mais próximo Pega o que você conseguir lá durante bastante tempo, né Pra você conseguir viver, senão fodeu É aqui que tem que descer? Seria doido, né Obviamente que a gente seria os primeiros a ser infectados, né Mas... O que é isso? Não tem mais Sou paz Sou salvação Beleza Agora tem a Cortana e o bichinho lá da nojeita Bicho do saco Eu nunca entendi o... Eu sou um coro eterno Junte sua voz a minha E cante a vitória para sempre Eu nunca entendi aquele dilema de apocalipse zumbi que tem em filme De quando alguém é infectado Tipo, você tem seu grupinho lá, tá ligado? Ah, e tal pessoa infectada Os caras ficam enrolando pra matar a pessoa, mano Pra esperar mais alguém morrer, tá ligado? Amigo, mordeu! Plau! Foda-se! Eu nunca entendi esse dilema que os caras tem, velho, em filme É... Acho que eu me perdi, senhor Se ficar falando comigo, eu me perco A Cortana tá aqui? Jogado assim? Hi Charity, a cidade sagrada dos profetas está... Cortana Cortana, tá cortando Você pode falar melhor aí Caralho, só foi boa aí Só foi boa aí, só foi boa Eu tenho que agir rápido Antes que seu construto sofra um dano maior... Espere Deixe-a em paz Se não levarmos esse dispositivo para um local seguro Onde eu possa consertá-lo Seu construto perecerá Por causa do Hal Você tentou matar Cortana Você tentou me matar O protocolo ditou a minha reação Ela tinha o código de ativação E você ia destruir minha instalação Você destruiu a minha instalação Agora eu só tenho uma função Ajudar você reclamante Como eu deveria sempre ter feito Essa nave é nossa? Que isso? Que isso? Martel da Aurora aí, mano Os protossos chegaram para limpar a região Ele vai viver, oráculo Pode salvá-lo Não sei Esse dispositivo de armazenamento sofreu um dano considerável Suas matrizes estão altamente instáveis Talvez um dos nossos técnicos Isso não será necessário Steve, sucesso High Charity A cidade sagrada dos Prophet Está a caminho da terra Com o exército de Flood Não posso lhe contar tudo Eles vão floodar lá na terra Não é seguro Flood é banho Não pode dar Flood, velho É só uma mensagem Vamos ouvi-la Mas ele não sabe sobre o portal Para onde ele leva Do outro lado, há uma solução Uma maneira para deter o Flood Sem disparar os anéis restantes Oxi Rápido, Tiff A Ark Não há muito tempo Desculpe Não tem importância, oráculo Tínhamos ouvido bastante Vamos lutar pelo portal Com os brutes E com o cretino do Thrust Esse cara é do blog Protoss Eu tenho quase certeza Essa voz aí Vamos ficar aqui E resistir o máximo possível Você não me escutou Seu mundo está condenado Um exército de Flood Um Grave Marner Estadiou de você Você mal sobreviveu a uma pequena contaminação E você, Shipmaster Acabou com meio continente Talvez eu não deva me preocupar só com Flood Um único germe Flood Pode destruir a espécie Se não fosse pelo conselho do árbitro Eu teria congelado seu planeta inteiro Eles são o inverso do Protoss O Protoss põe fogo, eles congelam A Cortana tem a solução A Cortana? Você viu o estado dela? Ela está muito mal? Até onde sabemos ela pode ter sido corrompida A solução dela pode ser uma armadilha dos Floods Devíamos passar pelo portal e descobrir tudo O que devemos fazer, comandante É entender claramente Que esse é o ponto final da humanidade Aqui, na Terra Se formos, arriscamos tudo Todos os homens, mulheres e crianças que sobraram Se mantivermos a nossa posição Podemos ter uma chance Não Se sua teoria estiver errada O Flood já venceu Vou encontrar a solução da Cortana E vou trazê-la de volta A Terra É tudo o que nos resta Não está confiando demais na Cortana? Senhor Sim, senhor Essa é a melhor ou a pior decisão que você já deu? Com certeza, Tiff Mas duvido que eu vá viver o bastante para descobrir qual é Então tá bom nesse Borg Fizendo uma troca, ajuste Fizendo uma troca, ajuste É... ... Eu não lembro quem que é a voz Eu sei que eu já ouvi se eu vou estar perto Então esse aí é um portal Eu achei que era tipo um buraco Que tava destruindo tudo que ia ter que sair Mas é um portal então Eu confesso que esse aqui Tá muito mais legal de jogar do que o 2 Sendo bem sincero O 2 tinha aquela tortura de não ter legenda durante o jogo A gente tem dia por e não tava acontecendo Mas aqui pelo menos dá pra entender Isso já anima de jogar Oh não, chegamos na terra plana Caralho Maluco é foda, patrão Maluco é foda Maluco é foda, gente 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 Estou com queimada, Sargento, mas vai aguentar. Muito bem, abra a escondida. Eu vou pular? Para variar? Que visto! Preparo-se, fuselero. Uhra! Uhra! Vamos, vamos, vamos! Go, go, go! Uou! Atenção o que, amigo? Estou atento aqui, velho. Estou na atividade. Beleza, amigo. Vou escolher esse cara aqui, ó. Varei dois ainda, hein? Varei dois ainda. Pega! Já errei dois tiros. Tá vindo um macaco aí, gente. Eu acho. Tá não? Cara, você acabou com ele! Sabe eu que estou atirando nessa porra, velho? Vocês têm arma para quê? É foda, viu? É foda. Certo! Vamos lá, vi... Como você pode pegar? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. É foda... É foda. É foda. É foda. É foda. Vá! O que é isso? Nossa eu não estou jogando nada Meu amigo não estou jogando nada Para lá O que é isso? 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 Cadê meu esquadrão? O que é isso? O que é isso? Stop! 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 Meu Deus Os reforços são uma piada Cadê a galera? Gente, vocês estão vindo comigo? Todo mundo aqui? Quem não for lutar eu vou reportar pro chefe Ah, é um saco, o bicho só tem um ponto fraco Tá chato pra caralho brigar com isso Você vai pra casa de ambulância Você vai pra casa de ambulância Ah, errei o novo escopo no cara ali É, nem foi sniper, da pra acertar ele O que é isso? Eu morri, morri, certeza! Ai meu deus! O bicho não morre, velho! Caralho, eu vou, mas não vou ignorar isso. Você me desculpe. O bicho é muito chato, velho. Não vou me desculpe. O bicho é muito chato. Não vou ignorar isso. Que bom que vocês estão de férias aí em cima, não é velho, sem fazer nada. Onde está ele? Não dá para acertar nem essa parte do pescoço que fica exposta, é uma bosta. Bem melhor, aí. Oh, bom game flip. E aí Vini, boa noite, tudo bem? Está vivo ainda, desgraça. Que ousadia! Que ousadia! Por que foge do macaco? Cara, queria férias em. Ah! Gente, estou atacando os brutes com tudo que tem. Mas essa rua é peso pesado. Não, só tem capacidade para mais alguns ataques. Encontre o lugar onde eu possa pousar. Câmbio! Tem boi... Tem boi. Tem boi. Tem boi. Tem boi. Tem boi. Tem, não tem boi. O que que é isso? Observada a ação terrestre extensiva em blá 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 Malvimos sobreventos e fizeram barricada dentro do prédio com cuburte central Defesa de estruturas inadequadas para aguentar sentiamento logo pelas forças terrestres inimigas Mais ou menos... 1,5... 1,5... 1,5... 1,5... 1,5... 1,5... 1,5... O que está acontecendo? Eu decidi que eu não me importo Porque não deixaram terminar de ler Você vai botar coisas para ler e esperam ler né velho Mas antes de cairmos encontramos um bom lugar de aterrissagem Se conseguirmos chegar até os veículos, nós o levaremos até lá O cara chega até o veículo mole velho Já leva 3 embora ali Olha o macaco Você vai morrer Por favor me paralisa Por favor me paralisa Eles vão nos matar O inimigo vai te esconder O que vocês estão esperando para vir aqui velho? Olha o veículo aqui cara Olha lá que bosta Eles não vêm mano Aí é o que acontece Aí Olha lá Olha lá Surprise m**** Os caras não vêm mano Gente Gente Os caras já estão vindo aqui gente Gente Ô gente Os caras estão atirando Os caras estão atirando Os caras estão atirando Os caras estão atirando Os caras não vêm No mínimo No mínimo Será que dá para vocês vêm agora? Onde que é que é que tu vai acontecer Onde que é que eu vêm vem de vai F*** Não consigo acertar nada Foi o capacete Acabou a munição F*** F*** Explorando F*** 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 Que isso, velho? Tá tudo bem aí, gente? Ah, não tem outra nave dessa. Ô amigo, você vai pegar o 45 ou você vai ficar sozinha? Eu tô com medo de deixar o cara sozinha, gente, pera aí. Pronto. Não, eu dirijo. Força, cara, vai. Você consegue. Putz, eu achei que ia ter uma rampa aqui agora, velho. Toma, menino. Eu tô sozinho de novo nesse caralho aqui, mano. Toma. A função é ficar atrapalhando ele, velho. Agora você tá fugindo, meu parceiro. Saia do veículo. Saia do veículo. Caralho, olha a roda desse negócio, como é que funciona? Caralho, olha a roda desse negócio, como é que funciona? Doido. Cadê o amiguinho que tava aqui, olha? Matei ele? Putz, o cara desceu lá em cima, ele vai morrer. Tchau, cara. F... Tchau, tchau. Não pode ser, né? E agora? O que está acontecendo? Acho que não tem ninguém. É meio difícil de fazer Curl essa coelha, porque ele não vira em movimento, ele só vai reto. Tem que parar o negócio e virar. Isso aqui é amigo, desculpa aí gente. Acontece, acontece. Acabei matando esse piloto, desculpa aí. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Gente, o que aconteceu? Abre a porta para nós, amigo. É só um pouquinho, fiquei levemente cego. Siga minha aeronave, tiro. O local de pouso por aqui. O que eu quero falar para eu seguir a nave dele? Não vai precisar me buscar aqui, velho. Porra. Que merda aí, velho. Escar a porta sozinho. Eu vou ter mais desse veículo aqui não. Tchau, tchau. Meu amigo Vou tirar a cardão pelo mais do vídeo Mas que caralho Para de virar Eu preciso de um veículo melhor Urgentemente É horrível a explotação ainda Dá para pilotar ainda? Processo É horrível a coisa que não fica É horrível a respiração ainda E aí Felipe, boa noite Calma aí, rapidamente Fazer segundinha É, não foi o superjog ali? Se nos juntarmos, acabamos com você Foi ele, velho? Foi superchoque falando pra mim, né? Eu conheço Nossa, isso é louco Eu tenho que matar essas duas na primeira Já vem as duas nervosas Calma lá, calma lá Vira pra esquerda primeira, esquece esses maluquinhos Não consigo destruir Ae, pegou, pegou Me deu sua nave, amigo Nossa, ela disparou a dele por cima da minha Nossa Apagaram o pau, hein? Fala aí, fala aí Cê é louco Cara, eu vi no meio de copelar, mas só tomou uma Vamos achar um local de aterrissagem, senhor A comandante Kiss não pode pousar até derrubar os dos Brings Eu vou tirar daqui, saco de destrói Tio tio dele não entra aqui Tô acertando É, eu não cheguei Agora tá indo Tio aí É, eu não cheguei Eu achei Fico que é o carro de veículo Isso aí é a vida adulta aí Tio que tá te chamando Tio som todas as horas do dia Tô tomando tiro do que velho? Pega esse toque do veículo Eles vão explodir em mim Aí é foda meu patrão O que é isso? Superman Superman passou aqui mano Agora vou te contar também Por que os caras estão sambando com as naves ali Caramba, tem outro macaco ainda É chato em mim Eu vou explodir, eu vou explodir Eu vou explodir A torre derrebenta muito mais do que Vai? Essa nave derruba aquelas nave gigantes Tinha os phantom lá Os caras estão com medo desse tanquezinho Tô aqui embaixo tá Você viu o Smash Bros da Warner Só assiste o jeito superior nem tem graça Eu vi mano Os caras fizeram que levar do meme né Mas nem levaram o meme Os felizes conseguiram achar um garcota Bem senhora Tudo no mapa Mas já está cercado por armamento pesado dos prontos Eu não sei do que você tem que ver Se não conseguimos passar De cima do futuro vamos atravessá-lo O Chief Peggy dos tanques Lá na frente Se encontrou com a porta fechada E o disparo vai ficar feliz em amor Nossa, eu queria pegar um tanque se alguém deixasse Não precisa dar dica não, mas relaxa Eu vou olhar Não precisa dar dica não Dica é atire, não tem mais Não é nada que tem disso, dica é atire Mas tem uma coisa debaixo do meu tanque prendendo E elas mentiram pra mim, falaram se tiver uma porta abre Olha aí Tirei e não abri a porta Só eu que estou vendo aqui Tem 3 tanques lá atrás Só eu que venho E aí, você está fazendo o que aqui atrás? Vamos lá, caralho Vamos Vamos Eu vou empurrar você até lá Eu juro que eu vou empurrar você até o objetivo Não, vai, vai lá Vai pra frente O objetivo é pra lá, amigo Vai pra lá Você acha que só eu vou ficar fazendo as coisas aqui na missão Vambora, velho Vamos Vamos Vamos, cara Ele não quer Ele não quer Mata o oráculo Tem umas coisinhas aqui em baixo Não tem uma parede É o carro preso ali em baixo também Eu vou te contar ainda Desceu 50 veículos Então é só eu ir lá Inimigo Retanque vence Hunter Phantom Correta na linha Mata todo mundo Mata todo mundo Ah, agora vocês chegaram seus pormes Continua, marines Vem Tens Rápido Vem Tens A Criança Ouvir Vem 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 Nossa, voou muita energia ali Aquela ali foi várias energias voando Eu vou derrubar essa nave Vou derrubar essa nave Falei que eu ia derrubar Ah não, tem a árvore destrutiva do Warhammer aqui Ah não, velho Jim, sobe e vê se o seu corpo consegue abrir a porta Eu não fui que disse Eu fui o Gilt-Squark 343, monitor da instalação 04 Tá, mas você darei o plano de eles pra passar Então, se importa Ajudarei com prazer o avanço comigo a mais Não é foda, velho Os caras ficam fabricando essas árvorem atacadas Compraram um pacote por 100 dessas árvores Ele nem diminuiu a velocidade Ai Desculpe amigo, teoricamente a vida está em cima do escudo mais né Da pra adivinhar que ela vai acertar o escudo É, só plantar a árvore É só plantar árvore, concordo, mate Segura tudo, magia, monstro, demônio Ah não O cara mandou uma... Impininda Agora está chegando os outros tanques ali embaixo, é brincadeira né Olha os outros tanques ali embaixo Abre a porta aí, cala a boca, uraculo Caralho Abre a porta Abre Abre essa porra Abre a porta Abre? Ah não Você está brincando comigo que a porta não vai abrir inteira pra ele ficar com o tanque Ahhh É brincadeira um negócio desse Olha o tamanho da porta amigo É feito pra entregar tanque aqui Só um segundo que eu já sigo você rapaz Torreta automática Aquele laser bacana né Calma rapaz, eu estou pegando arma Aqui, este painel ativará uma ponte Você só esqueceu de falar que a porta não era na minha frente né amigo Porque eu já quase dei um passo Junte seus nossos blindados do outro lado do muro Enquanto o caminho até o cartógrafo Não sei se ele vai abrir de noite de novo Pera, da onde que a gente veio? Eu estou confuso amigo Devemos prosseguir reclamante Pra onde velho? Pra cá? Ele não vai abrir hoje mais aí então? Esqueça E aí temos um problema 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 E aí tem um gosto de caminho Senhor Senhor, o Wotang é todo seu Vamos acabar com a habilidade em inimiga Então sobe velho Pelo amor deus velho Sobe na arma Que arma é essa para montar né? Que arma é essa para montar né? Que arma é essa para montar né? E aí E aí Os pulos Fck' T моos adversos Vá tirando cara Fck' Não sai não Fck' Cuidado! Aí, chegou os nossos reforços. Não pediu, então toma! Que carai! Ele tá na maior matança! Ele tá na maior matança! Tá atirando aí, cara. Tô pegando high ground aqui, velho. Super pulo! Super pulo! Por que não quer dar certo o meu pulo? Ele tá fazendo o picadinho deles! Vai lá, cara! Porra, bicho! Posso nem fazer cenas cinematográficas incríveis! Eu vou deixar os tanques chegarem primeiro, velho. Vai embora, tanque! Bora! Um tanque... Dois tanques... O que você tem que jogar agora? É legal! Quem vai jogar? Ninguém vai jogar! Não! Certo! Não! 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 É legal! Caraca, você não veio acertar o maluco? Amade, arrepirando um citouro, o que você bist? Amade! Pra pular, pra pular sempre vira de uma cabeça Aparece aquela Lady Murphy da Ponto Manteiga Olha isso mano Sempre que você tiver um veículo E você pular com ele, ele vai cair muito a boca A Lady Murphy da Ponto Manteiga Tenho certeza Não é possível Deixa eu ter uma ideia do Pulo Manteiga por aqui agora Beleza hein Vai cair de uma outra cabeça agora Nossa Que maravilha Nossa senhora Que maravilha Que maravilha Entra ai filho da fruta Meu deus do céu Me mate Pelo amor do deus Pelo amor do deus Vamos passar longa daquela posição Pelo amor do outro Que maravilha Pelo amor do P booking Advisory Pelo amor daquele Pelo amor do deus Tira três É verdade! Eu vou morrer! Quem ta atirando em mim ainda? Meu Deus! O negócio ta desligado velho! Foda-se! Granada! Granada saindo! Granada! 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 Tô vendo nada! Estou voltando! Estou voltando! Descurcado por que mano? Por que se descurcado caral? E a explosão está na hora! A frota do Pronto está aluminada! Descubra onde levou o Cisco! Para eu poder meter minhas rodas na ponta de Inferis! Logo saberemos, Jimmy Master! Lançaria na torre! Vamos acabar com ele! Vamos acabar com ele! Sim, eu estou indo com o carro! Do lugar que não era do carro! E eu estou matando! Todo mundo ainda! É fazer o que sobre isso? Eu estou com o carro! Não, eu não poderia isso, tá? Oh fuck, o jogo me vença agora Parece que eu provoquei um curto circuito Deixa eu dar uma olhada Achei O maldito me furou Eu não queria que você se machucasse Que jeito estranho de demonstrar isso Oxi Excelente, por aqui Ah, eu gostaria de ver o mapa É É então, eu entendi também Eu não quero que você se machucasse Tomem esse laser no peito aqui Pelo menos É que eu não sei Assim Desligue o ventilador Para de gritar, rapaz. F***! Oi! Não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Olha a granada! Ah! 100% vivace. O cartógrafo. Vamos, espera a sua aprovação. Essa é nossa galáxia. Estamos além da fronteira. De dois a dezoito anos luz no centro da galáxia, para ser mais preciso. Que lugar é esse? A Arca. Essa é a Arca? Eu sempre presumi que fosse parte da instalação de defesa, mas parece que eu estava errado. Que novidade? De maneira alguma. Embora eu conhecesse totalmente a instalação 04, meus criadores foram espertos e limitaram meu conhecimento sobre todas as outras instalações estratégicas. Compartimentalização, caso eu fosse capturado pelo Flood. Pode nos dizer onde estamos exatamente? Aqui. E o Truth? Perto de um dos sistemas de comunicação supraluminais da Arca recém. Que pena. Um intrometido acionou uma barreira, um perímetro defensivo ao redor do núcleo da Arca. Será difícil desativar a barreira. Estranho meus criadores terem posto esse amplo sistema de defesa ao redor de um único... Nossa... O que foi? Phantom! Phantom! Spark! Mexa-se! Temos que passar pela barreira! Um intrometido vai destruí-o! Chief! Tem um enorme ataque aéreo inimigo se aproximando de você! Siga o corpo, Phantom! Eu ajudarei o seu sargento limpa do céu! Não explodiu! Não explodiu! Não explodiu! Senhor! O Pelicano vai aterrissar um nível abaixo! O Pelicano! Cara, Pelicano é o nome horrível de nada! O protocolo, recomendação... A instalação é a responsabilidade... Chega! As suspeitas estão corretas? Não! 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 Nessa Black Friday eu só comprei dois puzzles! É não! Tá complicado! Não! É apenas isto! Ah! Que saco! Vé! Socorro, amigos! Deixa só o nariz, espere dois segundos Ah, que sofrimento É aqui? Mas aqui a gente tá subindo, a gente não tinha que descer? Sua força aqui está subjurada Ih, rapaz, acabou toda a minha moção O importante é que eu levei uma macro comigo Toma nada se buggerá com você Sai daqui mamaco invisível Que isso cara? Ah, não A manada Eu quero essa arma aí amigo Me dá Me dá um Marcelo de guerra Tá pegando tudo no chão Menos o negócio Puta que pariu A manada se banqueteará com você Foda-se a manada amigo Tudo a respeito Sai Sai Da Frente Porra Só queria o Marcelo de guerra E o cara saiu correndo E o cara saiu correndo com ele Nós temos um problema Ainda bem que estava aqui pra isso E agora amigos Sinta o peso do Marcelo Sinta o peso do Marcelo Quem tem que atirar em mim tá fudido hein Sinta o peso do Marcelo Sinta o peso do Marcelo Tá pra onde amigo Aaaa Eu ia pegar no ar Agora no ar No ar Quem mais falta? Quem mais falta? Chegada prevista para ontem. Aguarde o rescate. Estou na guarda, Coringa. Comandante. Johnson, fique atento. Consegui. Não, não atire. Eles não querem atirir. Essas unidades têm uma tarefa prioritária. É mesmo? E que tarefa é essa? Eu não posso dizer. Não com certeza. Mas o poder achar um terminal vai chegar. Nota. Temos que manter o programa à vista. Mas, em seu construto, a solução pode ser. Qual a nossa reação? Nós trouxemos prioridades. Até matarmos o trunfo, podemos impedir que os anéis espalhem? Nada mais importa. Tão tá, né? É que essa aqui nem teve mudança, né? O 1 e o 2, você aperta aquele TAB e vê a diferença. Mas esse aqui não tem esse negócio de apertar o TAB e vê a diferença. Acho que agora eu vou sacar do Warhammer em três horas de... De... ... 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